Olá, seja bem-vindo ao canal de Live Tech, eu sou o Rafael e no vídeo de hoje eu tenho uma dica bem especial e rápida para você que utiliza a CorelDRAW, seja em qualquer versão, desde a de 2015 se não me engano até a recente de 2021. Se por um acaso você já teve que pegar as suas imagens, imagem por imagem, para ter que exportar uma a uma vindo aqui em arquivo, em exportar arquivo, você sabia que é possível exportar todas as páginas de uma só vez, isso no formato de jpeg, png ou pdf. Aqui então eu vou mostrar a você de uma forma bem rápida e direta a como fazer esse truque que vai facilitar aí o seu trabalho com CorelDRAW no dia a dia. Vamos clicar aqui em ferramentas, vamos clicar aqui em scripts e vamos vir aqui em executar um script. Aqui nós vamos clicar nessa parte aqui e vir aqui em file converter, após selecionar essa opção podemos clicar aqui em executar, após então você clicar na opção vai abrir essa janela aqui para você e no primeiro campo aqui nós vamos selecionar a origem e o arquivo que nós queremos utilizar para fazer a exportação de vários arquivos ou páginas, nós vamos clicar aqui e depois vamos clicar aqui novamente para pesquisar a pasta, a minha pastinha aqui onde eu salvei os arquivos de CorelDRAW está na área de trabalho mesmo e vamos clicar em ok. Automaticamente dentro da pasta esse programinha, esse recurso no caso, vai fazer a pesquisa de todos os arquivos de CorelDRAW que há dentro da pasta que você selecionou. Agora então aqui vamos clicar no arquivo e vamos clicar aqui em adicionar. Agora com o arquivo adicionado, lembrando que você pode fazer isso com vários arquivos, ou seja, você pode exportar muito mais imagens de uma só vez, vai depender aí da quantidade que seu computador aguenta. Aqui então vamos clicar em ok e a primeira etapa aqui já está configurada. Agora nós devemos configurar aonde os arquivos, no caso as imagens ou PDFs, serão salvos no seu computador. Vamos clicar aqui na pastinha e eu vou selecionar a mesma pasta de origem do CorelDRAW, que no meu caso está aqui na minha área de trabalho. Vamos dar ok. Após então configurarmos a opção da pasta que vamos salvar as imagens, vamos selecionar qual o tipo de arquivo que ele vai converter. Ele pode converter para vários tipos de extensões como Illustrator, CorelDRAW, Paint, entre outras. A que vamos utilizar aqui será de JP. Aqui podemos marcar essa opção para que ele salve página por página, página 1, página 2, página 3, etc. As outras opções aqui eu não vou entrar em detalhes, mas você pode diminuir ou aumentar, configurar no caso o tamanho da imagem, colocar um fundo nela e também mudar o tipo de cor. Você pode salvar em RGB se for um documento que está em CMYK ou fazer o contrário. Após então selecionarmos a origem do arquivo, o destino e o tipo de arquivo final que ele vai ficar podemos clicar aqui em converter. Você verá que em instantes ele já vai fazer a conversão e a exportação de várias páginas de uma vez. Se virmos aqui na pastinha onde eu coloquei, você já vai ver aqui ó, demonstração 1, demonstração 2, 3, 4 e 5. Eu já havia feito antes para o Illustrator. E está feito aí, você não precisa ficar exportando página por página no CorelDRAW, sendo assim, facilitando assim o seu trabalho. Agora eu vou ficando por aqui, eu espero ter ajudado você com essa dica rápida. Se sim, por favor deixe seu gostei no vídeo, se inscreva aqui no canal para continuar recebendo as dicas e novidades que eu estou trazendo todos os dias. Não se esqueça de compartilhar com algum amigo para ajudá-lo também. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, por favor deixe aí nos comentários que eu estaria respondendo. Muito obrigado e até o próximo vídeo!